O pessoal está animado aqui para o Bem Assim começar? Daqui a pouquinho a gente tem ainda alguns minutos de TV Mar News e a gente vai para o nosso quadro Saber em Debate aqui na companhia do professor Luiz André dessa vez para a gente falar sobre um tema bastante importante, né? Como sempre, você trazendo temas bem importantes aqui para a gente. A gente agora fala sobre a questão do planejamento familiar, né? Um relatório, inclusive, que foi divulgado, a gente tem aqui um relatório sobre direitos relativos à saúde sexual e reprodutiva das populações, divulgado no ano passado. As Nações Unidas manifestaram preocupação com o quadro de elevada incidência de gravidez na adolescência aqui no Brasil. Um número bastante grande, né? 62 adolescentes grávidas a cada mil jovens do sexo feminino entre 15 e 19 anos. Muito preocupante isso, né? Muito, muito preocupante, Paulane. Bom dia para todos, tá? De fato, inclusive no começo deste ano, um pouco antes da pandemia, claro que todas as ações do governo, elas foram realmente muito prejudicadas, né? Em razão da situação. Mas em fevereiro, ainda com o Mandetta, né? Nós devemos lembrar aí do Mandetta, como ministro da Saúde, ministro Damares, os dois ministérios, Família, Mulher e Direitos Humanos e Ministério da Saúde, em conjunto, eles realizaram aí, portanto, uma movimentação com o propósito de trazer esses números para a sociedade, investigar as causas, causas essas que são muito simples, né? Nós estamos aqui falando de duas áreas importantíssimas, eu estou falando de saúde, estou falando, claro, de cidadania como um todo, mas que revela um quadro, de fato, muito complicado. Esse número, apesar da reposição populacional no Brasil estar abaixo do que nós consideramos normal, porque para a geografia humana há uma necessidade de 2,1, enquanto nós temos uma taxa de natalidade de apenas 1,77, essa taxa é muito alta exatamente naqueles que são mais vulneráveis, né? Nas pessoas que têm capacidade econômica menor, o que significa, portanto, evidentemente, uma falha do Estado em suas políticas públicas, apesar, e aqui eu vou elogiar, da lei ser uma lei maravilhosa, a lei do ano 9.263, que é a lei de planejamento familiar, que trata de saúde reprodutiva e saúde sexual, né? Pois é, a gente tem aqui um número também, apenas 30% das jovens entre 15 e 17 anos, que têm pelo menos um filho, apenas 30% delas continuam estudando, né? É um número muito baixo. Muito pequeno, que revela o problema, revela o grande problema. Nós estamos aqui para falar da questão social, tá? É óbvio, filho tem relação com planejamento. Hoje, se nós pegarmos os números estatísticos relacionados à questão da natalidade no Brasil, nós vamos ver que é uma discrepância enorme entre aqueles que não têm o estudo, considerando aí o que nós chamamos de ensino fundamental incompleto, né? E aqueles que têm o estudo. Claro que eu estou aqui falando de casal, especificamente, tá bom? A questão é a responsabilidade, a paternidade responsável é uma paternidade casal, não é a mulher, não é o homem só. Nós falamos em taxas, por exemplo, do superior completo de 1,1, que é a taxa hoje próxima da Europa, o que já é um grande drama, vamos deixar claro. Já é um grande drama. Ao falar de fundamental incompleto, isso é, as pessoas que não têm estudo, aí essa taxa é de mais de 3. É essa discrepância o grande problema. É procurar enxergar o problema em quem realmente precisa e atuar através de políticas públicas aí. E aí a falha, uma falha estrutural mesmo, de equipes, tá? A falta de atenção da saúde primária e tantas outras situações. Se oferece hoje os métodos de contracepção, e aqui eu falo de planejamento familiar, não estou falando especificamente de contracepção, estou falando de concepção também, vamos deixar claro. Ou não estou falando especificamente de vulnerabilidades econômicas. Você pode ter, por exemplo, o caso de um casal que tenha um filho e que os pais trabalhem, e esse filho passa a crescer ali num isolamento muito grande, está entendendo, tendo então as redes sociais como praticamente a tutora de suas vidas. Certamente também vai ter problema, né? Mas o que eu estou falando aqui é especificamente no número de gravidez para as pessoas vulneráveis. Isso é que é o grande drama. Por quê? Porque é aquela questão do carinho, você é mãe, sabe disso, né? Do carinho, da vivência com os filhos, que se não tiver vai gerar certamente pessoas complicadas, que vão se unir a pessoas complicadas e que vão aumentar então o drama social. Isso é muito claro. Então nós precisamos rever, portanto, essa política para que seja necessário se buscar a vulnerabilidade. A vulnerabilidade está nas periferias das grandes cidades, das médias cidades, está nas regiões de interior. Estão exatamente onde as pessoas são mais pobres. Por quê? Porque aí entra a questão da perspectiva, né? Você citou aí um termo, para mim é novo, direito reprodutivo, né? Quando a gente fala em direito reprodutivo, tem o principal objetivo, inclusive, garantir às mulheres e homens um direito básico de cidadania que é previsto na Constituição. O direito de ter ou não ter filhos. Exatamente. Essa regra constitucional é clara ao estabelecer a liberdade como um fundamento? Bastante, né? O Estado não pode propor políticas demográficas no tocante à esterilização. Ele tem regras para isso. Vamos deixar claro. A lei é muito clara. A lei, diga-se o passado, é uma lei muito bem feita. É uma lei de 25 artigos que estabelece, portanto, dois fatores fundamentais. O primeiro deles, a liberdade do planejamento familiar. Essa liberdade passa a ter as estruturas determinadas pelo Estado, porque isso é constitucional, Paulano. Isso está presente no artigo 226 da Constituição, que é o artigo que fala sobre a família como base da sociedade. Lá no parágrafo 6º desse artigo, parágrafo 7º desse artigo, se traz, portanto, a ideia da paternidade responsável e, principalmente, deixar claro isso para os nossos telespectadores, a liberdade de ter filhos. Você tem ou não filhos. Deixar claro, o Estado não pode impor limites a você. Ele pode trabalhar todas as perspectivas do ponto de vista educacional, para que você tenha capacidade de saber se você... Ah, eu tenho dois filhos, preciso ter mais um. Do ponto de vista econômico, isso é interessante. E a capacidade estrutural mesmo, clínico, ginecológica, que faz com que você tenha, portanto, essa saúde reprodutiva, que significa pré-natal e todas as políticas públicas feitas após o nascimento, creche, ensino gratuito, tudo isso que já acontece no Brasil, mas acontece, infelizmente, sem a efetividade necessária para que a gente possa permitir que essas pessoas mais pobres possam ascender socialmente e economicamente. A gente fala aqui de planejamento familiar e fala que a regra é clara, enfim. Mas, de fato, essa lei, ela é consistente? Porque quando a gente fala de planejamento, é preciso uma conscientização, né? É preciso que as pessoas, desde pequenas, sejam orientadas de como se fazer esse planejamento. Falar de saúde sexual. Saúde sexual é tabu. Sim. Muito tabu. A gente atravessou aí essa semana, hoje é uma quarta-feira, com uma polêmica enorme a respeito, por exemplo, da garota, né? Em Recife, a gente não discute saúde sexual. Nós não discutimos saúde sexual. Sob hipótese nenhuma. E nós somos, como aí colocado por você, um país com um número impressionante de gravidez na adolescência, com um número impressionante também de aborto, o que significa, então, que não se debate isso. Debater. Eu não estou aqui falando que você é favorável, não. Há uma necessidade de um debate, de um diálogo. O Congresso Nacional precisa dialogar. É nessa instância representada, e a gente, semana passada, de uma forma muito veemente, fez uma crítica ao Congresso, que tem que se debater. Precisa dialogar sem deturpar, né? Sem deturpar, com parcimônia. Sim. Porque o Estado Democrático tem isso. Então, a lei, ela é falha. Se a gente pegar somente uma questão da lei, que é a igualdade na informação, será que as pessoas têm essa igualdade na informação? Têm acesso? A gente está vendo que não. A pandemia mostrou isso de forma muito clara. Que, infelizmente, as pessoas não têm acesso à informação de maneira igualitária. Quando não se discute isso, ou se discute de uma maneira falha, se essa informação não chega, por exemplo, às pessoas mais humildes, de fato, você tem esse problema. Então, de nada adianta a política pública, a lei, no meu entender, uma lei muito boa, se nós não reduzirmos a desigualdade. Tem sempre o papo do pressuposto de que o país mais igualitário tem menos problemas. Isso é redução de danos. Infelizmente, no país, a gente tem essa desigualdade. E a desigualdade acaba permeando todas essas relações. Por quê? Porque é a falta de perspectiva. Eu convivo com isso dia a dia. Eu convivo com isso. Na medida em que você tem uma menina ali de 15, 16, 17, 18 anos de idade, estudando, vislumbrando, percebendo a possibilidade de ser um profissional, a maternidade fica adiada. Com certeza. Que é outro drama, porque a gente já está com uma taxa abaixo. Mas não adianta ter filhos em condições econômicas que não permitam o processo de ascensão social, porque o Estado vai ser obrigado a gastar com horrores, de uma maneira desorganizada, com hospitais, com postos de saúde, escolas, exatamente por conta dessa falta de planejamento. Com certeza. Luiz André, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui no TV Mar News por discutir temas tão pertinentes aqui com a gente, tá? Na semana a gente está de volta. Com certeza. A gente vai agora encerrando o TV Mar News. Muito obrigada pela tua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, então, às 8h30, aqui no teu canal 525 na NET. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho